Neste instante, queremos convidar ao microfone o deputado federal, Altivos Marcelos. Boa tarde, gente! Chega de injustiça com o Espírito Santo, governo federal! Chega de injustiça! É injustiça no aeroporto, é injustiça na BR-101, é injustiça na 262, é injustiça mais injustiça. Agora querem tirar o que é nosso, já não dão o que nós precisamos, já não dão o que nos é devido. Está aí, o Espírito Santo é o primeiro Estado que mais contribui para a arrecadação do governo federal. O Espírito Santo foi o primeiro lugar, da ponto de vista de todos os nossos Estados, que mais ajudou o governo federal e a arrecadação. E agora querem tirar o que é nosso. E aí, minha Presidenta, votem na senhora, sou mais aliado da senhora, mas eu venho pedir aqui à senhora. É hora de olhar para o Estado do Espírito Santo, é hora de olhar para essa população, é hora de olhar para a nossa bancada, os nossos senadores e esse grande governador que tem ajudado a senhora. Vamos para frente, vamos lutar até o último momento. Perdemos uma batalha no Senado, agora é a batalha na Câmara, depois é a batalha junto à Dilma, depois é a batalha junto à Justiça. Vamos lutar até o fim. Parabéns, parabéns por cada um que está aqui presente e que Deus os abençoe nessa grande guerra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.